Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do Portal Roma News. E hoje vamos debater a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense de 2024 e também os confrontos, os duelos já estão definidos. Quem vai enfrentar quem nas quartas de final do Parazão e também, claro, os dois times rebaixados, os que caíram e vão disputar no ano que vem a Série B1 do Campeonato Paraense. Isso e muito mais você confere agora aqui no nosso Podzão. Queria começar logo pedindo para você deixar o like, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá? Pode largar o like aqui nesse vídeo, dar aquele follow também nas nossas redes sociais lá no Instagram e acesse www.romanews.com.br e vá na editoria de esportes para ficar sempre muito bem informado. Hoje, para a gente debater a última rodada do Parazão, da fase de classificação e os confrontos de mata-mata, Lucas Neves do Portal Roma News, o Luquita. E aí, mano, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, mano. Vamos lá, mais uma semana começando, né? Mata-mata do Parazão, vamos com tudo. E o Arlen Thiago, que ontem esteve simultaneamente, praticamente, se dividiu em dois, se teletransportou, aparatou para acompanhar dois jogos do Campeonato Paraense. E aí, Arlen, tudo bom, mano? Tudo certo, Alexandre. Tudo bem aí, Lucas, nosso parceiro. Galera que tá nos acompanhando, vamos lá, vamos falar do Parazão. Última rodada, né, da primeira fase. Cara, que jogos. E aí, aquela correria danada, né, porque jogos simultâneos, todos acontecendo às três e meia da tarde. E a gente teve, ontem no Baenão, Santa Rosa 1, Tapajó 0, rebaixando o Boto Santareno. Lá, no Zinho Oliveira, Águia de Marabá 1, Cametá 0. No Ninho do Japiim, Caeté 2, Tuna Luso Brasileira também 2, a Tuna saiu na frente, levou o empate. No Diogão, Bragantino 1, Clube do Remo 0, aumentando ainda mais a pressão e a crise do Clube do Remo. No Souza, São Francisco 2, Canã 0. O Canã, Gero Lanterrinha também acabou sendo rebaixado no Campeonato Paraense. E lá na Curuzu, Paissandu 3, Castanhal 0. O Paissandu passando o carro por cima do Japiim, que se não fosse o Xandão, sairia de lá mais humilhado ainda. E assim a gente teve a classificação geral do Parazão, assim. Primeiro, o Paissandu com 20, segunda, a Tuna com 16. Em terceiro, o Remo com 14. Em quarto, o Caeté com 12. Em quinto, o Águia com 12 também. Em sexto, o Santa Rosa. Em sétimo, o São Francisco. Em oitavo, o Bragantino. Em nono, o Cametá. Em décimo, o Castanhal. Os dois ficam no limbo aí. Nem disputam mata-mata e nem são rebaixados. E os dois rebaixados, o Tapajós e o Canaã. Assim, teremos os confrontos das quartas de finais com Paissandu e Bragantino. Tuna e São Francisco. Remo e Santa Rosa. A Caeté e Águia de Marabá. São esses os confrontos. Senhores, vamos começar falando da Curuzú. Paissandu ontem não deu chance pro azar. Acabou vencendo o Castanhal com muita tranquilidade. Bote tranquilidade nisso, como eu falei. Se não fosse o Xandão, o Japinha ia sair de lá humilhado. E por outro lado, a gente vê uma campanha decepcionante do Castanhal no ano do seu centenário, né rapaziada? Verdade. Ontem o Paissandu finalizou a primeira fase do campeonato com uma goleada, a gente pode dizer isso. E dominando oito gols, artilheiro isolado do campeonato. Eu vi até uma publicação do Zoeiro dizendo que o Nicolas nasceu pra jogar no Paissandu. Bacana, né? Porque isso dá um upgrade na carreira do jogador. Ele sente mais a vontade e vai pro campeonato nacional mais confiante. Porque é isso que é importante, né? Pro atleta começar uma temporada confiante, né? Porque aí ele não fica temeroso nas decisões que ele tem que tomar dentro de campo. Já o Castanhal tem como jogador principal o Vialino Xandão, né? O Xandão, um atleta que vem trabalhando aí no silêncio e vem se destacando. Um dos goleiros aí do campeonato que merece um reconhecimento, né? Certo que o Castanhal não prossegue, né? Livrou-se do rebaixamento. O Emerson conseguiu aí aquela vitória importante, né? Quando chegou. E aí se livra do rebaixamento, mas não consegue a classificação. Era difícil, como ele falou, né? Eu falei com ele antes ali do início do jogo. Falou que era uma missão difícil, né? Se o Castanhal pelo menos empatasse, agora eu não lembro, mas eu acho que será que ele conseguiria a classificação? Dá uma olhada aqui, né? Pelo menos o empate. O empate não levava... Não, né? Ele ia ficar com sete, ia continuar na mesma posição, inclusive. No ano do centenário, o Castanhal consegue se manter na primeira divisão, contrário do Tapajós, que lutou bastante lá no Baenão, né? Onde a gente acompanhou também. E um negócio interessante foi que o Tapajós teve oportunidade de gols. Só que aí os jogadores ali estavam num dia péssimo. E o Canaã também sendo rebaixado, apesar de ter sido campeão da segundinha, né? Não conseguiu botar em campo o seu futebol, ao contrário do Santa Rosa, que fez uma campanha até segura no Parazão, né? Não flertou ali um pouquinho com a zona de rebaixamento no começo, mas depois conseguiu deslanchar e se classificou. E o Paissandu mantendo favoritismo também, né? Mais do que obrigação do Paissandu ganhar os jogos do Parazão, segue invicto o Papão, né? Apesar de não estar 100%. É, o Paissandu, apesar de não estar 100%, tem tudo aí. Eu acho que se chegar até a final invicto, tem chance, sim, desse título sem nenhuma derrota, né? Falando um pouco do Castanhal, eu acho que o time é até um livramento aí, porque passou grande parte do campeonato na zona de rebaixamento, né? Como o Arlen falou, o empate no começo da rodada dava classificação, né? Mas com os outros resultados aí, não deu jeito pro Japinho, que fez um time ali de peso com o G2, né? A galera tava até na expectativa, será que o G2 ia cravar na Curuzu? Mas não aconteceu, o Paissandu não deu a mínima chance, eu tava trabalhando no outro jogo, né? Mas os melhores momentos que eu assisti, também acompanho na rede social, como vocês falaram, o domínio total do Paissandu mais uma vez. Mesmo já classificado e líder, né? É, inclusive me chamou a atenção o cumprimento do G2 com o Nicolas, né? Os dois já se enfrentaram em repá, deram um abraço, um rolê bem legal, fraterno realmente, dos dois jogadores. E o G2 passando em branco, né? Eu acho que ele não marcou no Parazão. Marcou no Parazão, na verdade, foi a estreia, né? Foi. Um golaço na estreia e depois disso passou em branco, campanha decepcionante do Castanhal. E esperava-se bastante, né, do Castanhal esse ano aí, em virtude aí da chegada do G2, foi todo. E, olha, de primeira mão, o G2 pode ir pro Amapazão. Ah, é, o Amapazão, é. Cara, no começo aqui eu acho que a gente indicava o Castanhal como um dos favoritos, né? Sim, sim. A bancada dupla repá ali, justamente pelo investimento que fez, né? Verdade. Teve até um protesto, né? Ontem me mandaram uma imagem aí do Fora Elinho, lá no muro, foi ali pichado, lá no muro do CT do Castanhal. E aí o Castanhal vai passar mais um ano sem calendário nacional, né? Ano que vem vai disputar somente o Campeonato Paraense. E dos clubes que não são os mais tradicionais, eu queria chamar a atenção realmente do Caeté e do Santa Rosa. Duas equipes que chegaram aí, o Caeté se mantém na primeira divisão desde que subiu, ainda nunca foi rebaixado, né? Correto. E classificando em quarto, classificando acima de times que já foram campeãs paraenses, como o Águia de Marabá, como o próprio Cametá, o Bragantino, que é um time forte do interior, se classificou em último ali, né? Em oitavo, mas o Santinha e o Caeté fazendo bons trabalhos, principalmente o Caeté, né rapaziada? Correto. Eu tenho aqui uns dados, né? Que eu recebi do Caeté. Vou mostrar aqui, vou falar aqui para o pessoal rapidinho, né? Que é importante isso, né? O Caeté, que tem como gestor lá o Rodrigo Barata, e é um cara que... É um dos melhores gestores. O Rodrigo é o presidente, né? Presidente, né? Do clube. Três vitórias, dois empates, 50% de aproveitamento, como mandante 25%, visitante 75%, né? Então, o Caeté, ele consegue fazer uma boa campanha, né? Aqui tem o resumo da campanha dele, né? Doze pontos, três vitórias, três empates, como eu já falei. Deixa eu ver aqui mais alguns requisitos aqui, ó. Doze pontos somados. Ficou dois pontos atrás do Remo só, né? O Caeté que vai enfrentar o Águia. E aí, vocês acham que esse confronto... Confronto legal, né? Tá em aberto. Vocês acham que o Caeté tem chances, né? Tá em aberto. O Caeté tem bastante chances. Porque o Águia conseguiu aquela grande classificação da Copa do Brasil, mas depois daquilo... Foi eliminado pelo Rio Branco, né? Derrotado pelo Remo também. Jogando em casa. Esperava-se que o Águia avançasse, né? Na Copa Verde, cara. Eu fiquei surpreso também. Então, assim... Mas eu acho que vai ser um confronto muito bacana. Em segunda fase, né? Mata-mata. E tudo indica que os confrontos do mata-mata já começam no próximo final de semana. A gente tá gravando segunda-feira, dia 4, rapaziada. Até este momento, a Federação Paranense de Futebol não divulgou as datas. Mas tudo indica que sábado e domingo agora já devem começar os mata-matas do Parazão. Agora, falando do que aconteceu lá em Bragança, no Diogão. O Remo de técnico interino. O Bragantino com o técnico interino também. O Taíra e o Remo sendo comandado pelo Máriozinho. Não vou entrar na questão do gramado, porque a gente já debateu muito. Inclusive, quando o Paissandu foi lá enfrentar o Caeté. Mas o Remo saiu derrotado. Depois da demissão do Catalá, é o Máriozinho e o Aguinaldo de Jesus comandando a equipe. O Gilear fazendo o que quis com o Bruno Bispo. Rapaz. O que quis com o Bruno Bispo. Todo torto. E a lei do ex, o Edi Kleber, foi lá e cravou. Numa falha da defensiva do Clube do Remo. O Edi Kleber foi lá e marcou 1x0 para o Bragantino. Classificando o Braga e deixando ainda o Clube do Remo ali na terceira colocação. Mas aí, o Bragantino chega com moral, porque classificou para o mata-mata. Vai pegar o Paissandu, que não é nada fácil. É o melhor time da temporada. E o Remo, mais uma vez, em baixa. Mas vai pegar o Santa Rosa, o Santinha, que a gente acabou de comentar. Cara, é um jogo muito fraco, tecnicamente. Foi ruim mesmo o jogo. Foi um jogo ruim, assim. Deu sono em alguns momentos ali. Primeiro tempo, segundo tempo também. Tu falou da questão do gramado, né, Leto? Até subiu uma matéria que o Máriozinho falou que o gramado estava ruim para os dois. Eu acho que isso não é verdade. O gramado é ruim para os dois, mas é menos pior para quem já treina lá. Mas eu acho que, assim, num tapete o Remo ia continuar. Eu estou achando o Remo muito apático, sabe? Além de estar desorganizado. Não é só a questão de raça que a torcida pede. Falta organização. Vamos ver aí como o novo professor vai chegar, para a gente ver se essa equipe melhora. Porque está feia a coisa no bairro, não, viu? Eu estava falando ontem com o Emerson Dias, né? O executivo lá do Santa Rosa. E uma das coisas que ele falou é que praticamente todos os times passaram por crise nessa primeira fase. A questão é que alguns souberam administrar essas crises. E outros não. E outros não. Então eu vejo o Remo como ali a presidência, a diretoria, a comissão, ainda patinando nessa administração de crise, né? E isso refletindo nos jogos, nos atletas. E o Remo não conseguiu. Mesmo classificado, tendo boa pontuação, né? Mas esperava-se, a torcida esperava um time que propusesse os jogos, que dominasse, tivesse mais posse de bola, não ficasse ali... Como eu posso dizer? Assim, na defensiva em relação aos times com orçamento limitado. E se a gente for levar em consideração essa reclamação da torcida, pegando de retrospecto, os únicos jogos que o Remo dominou a partida foi a estreia contra o Canaã e o jogo contra o Águia de Marabá. Só. Das quatro vitórias do Remo, três foram com times na parte de baixo ali da tabela. Exatamente. Time da zona do rebaixamento. E ali em cima que foi o Castanhar, os três últimos. Com essa derrota, né, para o Bragantino, aí a situação se agrava, né? Porque aí agora vai a Copa Verde, né? Primeiro jogo da Copa Verde. Aí tem a decisão no final de semana. E não tem mais treinador, né? Para demitir. E aí a culpa... Seis dias sem treinador. A culpa vai cair para os atletas. E até então o Remo sem treinador. A gente conseguiu apurar na semana passada. Na imprensa paraense, na verdade, o paraguaio Gustavo Moringo, quem está na mira do Clube do Remo. Ontem, no meio de campo, na TV Cultura, o executivo de futebol, o Sérgio Papelin, deu uma entrevista falando que o objetivo é o Moringo. Inclusive, publicou uma matéria hoje de manhã cedo que a negociação está bem caminhada. O contrato já está sendo redigido. E pode ser que até hoje, ou no início dessa semana, o Remo anuncii Gustavo Moringo para treinar o clube. Agora uma pergunta. O cara é paraguaio, fala espanhol, já treinou aqui em Curitiba. Subiu com o coxa da Série B para a Série C. Treinou também o Ceará e o Havaí. São times de Série B que disputaram Série A. É outro nível de jogador, outro nível de entendimento. Até quando... Até... O quanto a língua vai ser uma dificuldade? De um cara espanhol, fala espanhol, para um elenco que é 100% brasileiro. Olha só, lá no Paissandu, há um intérprete para o Isla, né? É, chegou depois o intérprete, né? Para o Isla Garcia. Isso. Esli, né? Eu falei Isla, né? Eu pensei que era o sotaque ali da região. Como é o nome dele? Esli Garcia. Esli, né? Eu falei Isla. Isla é aquele lateral direito que passou pelo Flamengo. Há um intérprete lá para ele. Eu penso que da mesma forma... Mas como ele já esteve no Brasil, né? E deve ser um portunhol ali que ele deve se enrolar, né? Isso, então deve se enrolar. Mas se ficar muito difícil, é só trazer também aí um tradutor. Cara, eu acho que o problema nem vai ser a língua. É, não vai ser isso, não. Acho que vai ser... Porque ele não está familiarizado com o futebol daqui, com o futebol até de Série C. Eu acho que essa vai ser a maior dificuldade. É, ele treinou o Curitiba, que é um clube de massa, grande, né? Então, ano sim, ano não, está ali na Série A, né? Correto. É, então conseguiu subir e tal, mas vai pegar uma outra realidade, né? Mas, assim, se a gente for levar em consideração que o Remo, em tese, no papel, entre aspas para quem está ouvindo, montou um elenco de Série B, jogadores que estavam na Série B, Pavani, Camilo, o Ítalo, né? Então, ele deve ter esse manejo aí para comandar esse time do Remo. E o pessoal fala muito que tem que ser um cara para tomar conta de tudo do Remo ali, Para, com perdão da palavra, bater na mesa e organizar as coisas do Remo. E é isso que o Remo está precisando, né? Inclusive, a pedida salarial dele tinha atrapalhado aqui, coisa de três dígitos aí, né? Caramba, rapaz, o negócio... Mas é a aposta do Remo. Sim. E o Remo tem que apostar alto e tem que ser um cara que tenha certeza do que vem fazer aqui no Remo, né? É muita, muita grana, né? Você está aqui uma frase da torcida, de protesto que teve no último jogo do Bayernão. É time de milhões, futebol de centavos. Não adianta ficar gastando muito e não ter resultado, né, Arlen? É verdade. Mas eu penso que é aquilo, né? É muito relativo isso. Tendo em vista que a gente já teve anos que a gente, o Remo, né? Jogadores ali abaixo, assim, com a folha salarial lá, mas entregaram bastante, né? E agora a gente vê aí jogadores... O contrário, né? O contrário, né? Não entregando aquilo que é esperado. Mas eu acredito, né, que passando o Campeonato Paraense, entrando no Nacional, no Campeonato Nacional do Brasileiro, eu penso que isso se organiza novamente. Eu acho que vai fazer um bom campeonato, uma boa temporada. Os jogadores já vão estar familiarizados. E o Remo vai caminhar aí para rumo a esse acesso, essa volta, né, do ânimo azul. Inclusive, informação aqui do Magno Fernandes, tá? Se o Morigno for contratado técnico do Remo, ele será o quarto estrangeiro a comandar o Leão, tá? Antes dele foi o uruguaio Júlio Vélez em 56 e 57. O Ruan Álvares também é o uruguai em 77. O Surinamenho, o François Tim, que foi interino em 77. O Vélez e o Tim jogaram no Remo, inclusive. E aí o Morínigo chega para ser o primeiro paraguaio. Em muito tempo, né? É, em muito tempo. Desde os anos 70, né? Então o Remo aí sem um técnico estrangeiro. Senhores, e aí nesse meio de semana a gente vai ter Copa Verde. A estreia de Remo e Paissandu. Paissandu estreia na quarta-feira contra o Rio Branco. Time que eliminou o Águia de Marabá lá na Curuzu. E o Remo na quinta-feira, no dia seguinte, pegando o trem às 8 horas da noite no estádio do Bainão. Agora não é mata-mata. É só mata, né? Só é um jogo. Ganhou, passou, se perder, fica no meio do caminho. O favoritismo é para os dois paraenses. O Paissandu numa fase amplamente melhor que a do Remo. E o Remo, uma eliminação precoce na Copa Verde, bota mais pressão nessa fervura que a panela do Remo, né? É verdade. Agora, interessante, né? O Paissandu empatou lá, né? 0x0 contra o Giparaná. Num jogo ruim do Paissandu, né? Contra o Giparaná, né, cara? A gente fica até assim... Vale lembrar que quando a gente fala que o jogo é ruim, não quer dizer que o Paissandu pegou sufoco do Giparaná. É isso que eu ia dizer, né? É porque num jogo entre Paissandu e Giparaná, o mínimo que a gente espera é que o Paissandu amasse o Giparaná. Eu achei que o Paissandu, ele jogou com o regulamento de baixo do braço. Fez um jogo tranquilo, não teve grandes perigos, né? Foi isso, eu achei. Mas a torcida, a gente viu ali na rede social a reclamação. Porque o Paissandu, diferente do Remo, é outra realidade. O próprio Hélio fala. Vai enfrentar equipes que estão jogando contra Corinthians, contra São Paulo e estão ganhando essas equipes. A gente vê o Paulistão, por exemplo. Por isso que a torcida fica em alerta. É, e porque é muito arriscado, né? Tu jogar por um empate em 0x0 assim. Se tu pega o gol igual o Remo, aí fica no sufoco, aí o desespero bate. Aí tu vai querer... Não, é complicado. Eu achei ruim esse placar aí pro Paissandu. Mas enfim, faturou aí uns milhões aí. É porque o torcedor também pensa muito como o Hélio dos Anjos, né? Isso que o Lucas falou. Vão pegar adversários muito difíceis na Série B. E o objetivo é não deixar essa rotação cair. Não deixar essa concentração cair. Então, tem que estar sempre demonstrando o melhor pra quando chegar na Série B, já tá acostumado com o nível de jogo, né? Correto. Então, eu acho que o torcedor do Paissandu tem esse mesmo pensamento que eu. O Paissandu contra times muito inferiores, como é, por exemplo, o Castanhal, como é, por exemplo, o Bragantino, o Caeté, o Giparaná. Isso sem desmerecer os outros clubes, tá? O Paissandu tá numa Série B e tem investimento pra uma Série B. Tem dinheiro pra isso. É, o que ele se espera aí. O jogo de ontem, né? É que nem fazer aquilo que o Paissandu fez contra o Castanhal. Correto. Não deu chance nenhuma. O Castanhal teve uma finalização só aos 26 minutos do segundo tempo do João Vitor que o Matheus Nogueira fez uma defesa tranquila. De resto, o Paissandu fez o que tinha que fazer. Marcou os gols e poderia ter marcado mais se não fosse o Xandão, né? Sim. Mas, de fato, uma eliminação aí pro Remo, seja com o Mourinho, seja sem o Mourinho, vai ser uma complicação, né, rapaziada? E aí, cenas só pros próximos capítulos. Já peguei um esporro da Paula aqui, porque a gente já tá acabando o nosso tempo, tá? A gente volta na semana que vem pra debater os jogos da Copa Verde. Esperamos que com o Remo e o País sendo classificados, né? Pra gente continuar com o Paraínses nessa competição. E, em tese, com o primeiro jogo do mata-mata do Parazão, né? Com os confrontos já definidos. Deixa eu até voltar aqui na tabela. O clube do Remo que, se chegar até a final, vai fazer todos os jogos em Belém, não é? Correto isso? É, porque o Santa Rosa manda seus jogos no Ninho do Japinho, não é isso? Mas pode ser que queira trazer aqui pra Belém pra ter a renda, né? Com aquela atualização no regulamento do Parazão, a inversão, entre aspas, de mando de campo foi autorizada. E aí, se a diretoria do Santinha quiser, traz o jogo pra Belém. Se quiser mandar no Mangueirão o jogo, pode mandar. Que é bem provável que vai acontecer, né? Eu não vejo esse jogo acontecendo no Ninho do Japinho. E aí fatura uma renda, pelo menos, né, o Santa Rosa. Aí, em caso de classificação, o Remo vai enfrentar a Tuna Luso. Em jogos... Ou o Caeté. Seria os dois jogos em Belém também. É, exatamente. E aí, o Remo continua aí só a caminhada jogando em Belém. Pra desespero do Paissandona. Ou seja, só um jogo fora de casa no Parazão. É, aí eu... Só um jogo agora. Os bicolores vão à loucura, né? Mas faz parte. A federação que define o calendário, né, rapaziada? Pra não dizer outra coisa. Reclamem com o Ricardo, tá bom? Com o Del. É essa galera que organiza. Então, faz parte. Senhores, muito obrigado, Luquita. Valeu, mano. Valeu, tamo junto, galera. Valeu, Arlen. Muito obrigado. Como é que a galera faz pra te seguir? Show de bola. Show de bola. Eu que agradeço aí, pra essa parceria aqui de anos já. Dois anos. É, né? Dois anos já. Aguentando essas mentiras já, né? Rapaz, não é isso? Só lorota aqui, moleque. Você pode encontrar o Futebol Paraense, o canal que a gente tem lá no Instagram, né? Arroba Futebol Paraense. Simples assim. Valeu. É isso. Segue aqui a gente no YouTube, se inscreve na Real, deixa o like. Siga-nos também nas redes sociais, lá no Instagram. Dá aquele like na page do Facebook também. E a gente volta na semana que vem com mais confrontos, histórias e bastidores do Futebol Paraense. Fechou? Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.